Bom dia, amigos da TV Alego. Estamos aqui hoje apresentando mais uma edição do nosso Esporte em Ação. Com um programa que dá oportunidade para todas as modalidades esportivas. Eu sou o Luiz Berco e falamos de todas as modalidades porque nós somos todos esportes, somos todos esportes em ação e também para desporto. Hoje eu tenho o prazer de receber representantes, legítimos representantes do basquetebol goiano e legítimos representantes do basquetebol goiano em nível nacional até internacional. Os fundadores que fazem parte da fundação, que fazem parte da administração, que fazem parte de tudo que diz respeito ao basquetebol goiano. O Breno, que foi um grande atleta. O Ricardo, que é pai de atleta, que é um grande administrador. E representam aqui hoje a AEGB, Associação Esportiva Goiana de Basquetebol. Que, pasmem todos, como eu estou pasmo também, há muito tempo estou pasmo, não são filiados à Federação Goiana de Basquete. Quem mais faz basquete não tem oportunidade perante a Federação Goiana de Basquete e é excluído de uma maneira que eles poderão explicar aqui, se for interessante também. Se não for, eu falo aqui porque eu responsabilizo pelo que eu falo. Não tem problema nenhum. É uma vergonha o que a Federação Goiana de Basquete faz com o basquetebol goiano. Ricardo, prazer em recebê-lo novamente aqui no nosso Esporte em Ação. O ano passado, dois anos, né? Dois anos. Dois, três anos. Nós estivemos juntos aí falando um pouquinho sobre a AEGB, que não para. Não para, está sempre em movimento. A gente está sempre buscando ações e condições para desenvolver e fomentar o basquete através das parcerias, dos projetos. Seja de lei de incentivo federal, estadual tem tempo que não tem, mas a gente está sempre buscando fontes de recursos para desenvolver os nossos projetos e assim, dar sequência no nosso trabalho. Você citou aí, sinceramente, eu não quero perder muito tempo com isso, não. Porque a gente quer ser proativo, né? Não quer perder tempo. Não, não, não vale a pena, né? Então, assim, a AEGB hoje está fora de todas as competições. As competições da Federação. Da Federação e nacionais, né? Fomos colocados para fora. Estamos fora, não. Fomos colocados para fora. Fomos colocados para comunicar a CBB. A gente não pôde jogar brasileiro de base esse ano. A gente está tudo certo com o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Mas, enfim, isso aí é coisa que está para a justiça, para o STJD, para a ouvidoria da CBB. Essas coisas vão se resolver por lá e nós vamos tocando o nosso, né? E agora, assim, é um amor tão profundo que a gente lançou a liga, né? Amor profundo ao basquete. Tem que falar direitinho. Não, o amor profundo ao basquete. Mas parece que da Federação tem um amor profundo na gente, que agora a gente lançou a liga. E aonde a gente está indo construir, eles estão passando atrás, tentando desconstruir. A gente visitou Secretaria de Esportes, você visitou... Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o Breno Tosso. Pode. Ô, Breno, você que foi um grande jogador, filho do meu amigo João Mar, né? Contemporâneo. Bem mais velho que eu, mas contemporâneo. O Django, querido Django. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Esporte em Ação, aqui pela TV Alegre. E eu já vou deixar logo aqui uma perguntinha para você. Quando fala nessa criação de liga, a liga não tem que ser reconhecida pela Federação para que ela seja uma liga oficial? Ou vocês estão agindo para o bem do basquetebol e, de todas as formas, tem que fazer as competições e todas as categorias, as categorias de base? Como é que funciona isso aí? Inclusive o 3x3, né? Bom dia, Bacol. Obrigado pelo convite aqui mais uma vez, né? Mais uma vez. Sempre tem uma polêmicazinha para a gente conversar, né? Não, mas é importante. A polêmica é construtiva. Cara, por lei, a criação de ligas é prevista legalmente. Não tem, não existe a necessidade de ser chancelada pela Federação ou por qualquer órgão, né? A não ser que te dê acessos a algum tipo de competição já num nível maior, aí teria que ter a chancela. Mas o que a gente quer com essa liga é fomentar pessoas que trabalham, que são abnegados do esporte, que trabalham por amor e não são vistos. A gente, nesse mapeamento que a gente fez, é tanta gente, cara, tanta gente que faz basquete, que eu que milito no basquete aqui há 40 anos em Goiás, nunca nem pensei que pudesse ter basquete nesses lugares que a gente conseguiu chegar com a criação da liga, né? Então o objetivo principal dela é fomentar, é trazer esse pessoal, é fortalecer o trabalho desse pessoal, dar visibilidade para, de repente, a gente está movimentando da base ao adulto. Para, de repente, na base, fortalecer a escolinha da pessoa que trabalha ali com basquete, que os pais se envolvam, porque nessa idade de 13, 15, os pais são fundamentais nessa... Fundamentais. Isso aí é indispensável, né? Então, e aí, às vezes, o trabalho do cara está ali bem aquém do que poderia chegar, então a liga vem para potencializar também esse tipo de amante do basquete, né? Que faz por amor, que já faz há muito tempo, e nós vamos dar visibilidade para ele. Tá. A liga tem quantos integrantes já, Ricardo? Então, a liga, depois que ela foi anunciada, hoje ela tem... Já chegou a seis municípios, né? Da região metropolitana. Estamos com cinco categorias, batalhando para ter pelo menos uma feminina, a gente está na expectativa de ter pelo menos um feminino. Esse aí é um time que representa a EGB, e aí a gente está trabalhando esse projeto especificamente, é a Menina dos Olhos Nossa, porque é uma parceria com a Centauri Esportes, né? A EGB sempre tem um histórico de agregar grandes parceiros, grandes marcas, e a gente está construindo um projeto de basquete feminino. E a liga, conforme a gente estava falando, ela vem com, nesse início, com seis municípios, cinco categorias masculinas, até o presente momento, 43 equipes pré-inscritas, e dá em torno aí, pegando uma média de 400 atletas apaixonados pelo basquete, para a gente movimentar. Então, ela já nasce forte, nasce com uma característica própria. Nesse primeiro momento, esses amantes e tal, e aí, conforme as coisas forem evoluindo, a gente parte para uma liga estadual. Essa metropolitana é um... É o início. É o início, para a gente sentir como que é. Já tem pessoas de outras regiões interessadas, e aí, a gente já está dialogando, né? E é um trabalho para o ano que vem, a gente, quem sabe, fazer uma liga estadual e continuar fomentando. Essa liga, por enquanto, é a liga o quê? É a liga metropolitana? Liga metropolitana. Goiânia, região metropolitana. E, nesse primeiro momento, vem uma equipe sub-15 de Caldas Novas, que pediu para participar, porque está fora de todo, qualquer circuito, e a gente abraçou, estendeu um braço ali da metropolitana, e foi ali em Caldas Novas e pegou um pessoal. Muita gente interessada, o pessoal lá de Rio Verde, da liga URB, e junto com a secretária de esporte, que estão fazendo agora um campeonato lá chamado Mão na Bola, estão doidos para participar aqui também. Entendem a dificuldade do deslocamento, porque a gente pensou na metropolitana, porque a gente quer, a gente sabe, descobriu que tem um trabalhozinho lá em Senador Canedo, uma escolinha de basquete, nesse centro de treinamento, o Ricardo sabe o nome, como é que é? É, Estação Cidadania. Estação Cidadania. Tem lá em Trindade, tem em Senador Canedo, então, trabalhos que ficam a nível do município lá, não aparece para ninguém. Então, nós fomos lá, descobrimos, e aí conversamos com o secretário de esporte, o secretário de esporte gostou da ideia, abriu as portas, quer botar os meninos para jogar, porque não adianta você ficar só treinando também, né? Não, não adianta não. Tem que jogar, tem que interagir. Não, você só melhora jogando, motiva jogando. Sim. Não, motiva só jogando. Você jogou muitos anos, você sabe disso. Qual o prazer que você vai ter de só treinar, 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 você não sabe se está melhorando. Pois é. E uma das características... Você pensa que melhorou, mas não jogou, né? É, desculpa. Uma das características é democratizar. Então, a gente vai fazer rodada lá no... Vai lá em Trindade, vai lá em Senador Canedo, vai em Aparecida, vai em Umas, onde quer que tenha, para que a gente possa levar o incentivo, fazer um evento, as crianças, os adolescentes possam ver, né? Ter o contato. A gente já identificou um projeto que tem em Umas, por exemplo, que os meninos estão bem iniciantes, tem uma vez por semana, a Liga, no segundo momento, vai proporcionar que técnicos, como o Breno, como o Diego, como outros da IGB, o pessoal, todo técnico que quiser, a Liga vai proporcionar para ir lá e dar uma clínica, para fortalecer esse projeto lá. Entendeu? Então, assim, o objetivo é fomentar, fortalecer e fazer crescer. Não adianta só a gente querer desenvolver e não fortalecer para que possam novos projetos, né? Tem que surgir novas ideias, tem que surgir novos atletas, tem que renovar sempre. Como renovou com a geração sua, motivado em que? Em espelho com os adultos. Não é isso? E professores também, que têm credibilidade. Porque o aluno, a primeira coisa que o aluno olha é para o professor. Não adianta. O atleta, a primeira coisa que ele olha é para o técnico. Quem é o técnico lá? É o Breno. Ah, com o Breno eu vou, hein? Ou com o fulano. Ah, com o fulano não vou sair daqui não. Está melhor com o Ricardo. Agora, se o Breno me chamar, eu vou. É desse jeito que funciona. Se jogou, jogou. Sabe como é que funciona. Exatamente. E outra coisa importante também que eu vejo, essa questão da Liga, a movimentação dos atletas. Vocês têm já torneios programados, têm atividade para os atletas, já têm atividade para eles, dentro dos treinamentos que eles vêm realizando, nas suas equipes, nas suas cidades? Não, assim, a gente agora... Previsão de calendário. A gente primeiro fez o mapeamento, já vai ter competições agora. A partir do segundo, esse ano ainda, final de período, de setembro a dezembro, a gente já vai fazer competições. com essa quantidade de equipes, que foi uma surpresa para nós, a gente já consegue realizar agora, já está alinhado, até mais ou menos na segunda quinzena desse mês, até o dia 20, já deve sair tabela, e a gente já começar a realizar jogos, envolvendo esse pessoal. Então, a gente tem uma programação de setembro a dezembro, a Liga Metropolitana, e paralelo a isso, a gente já vai construir um calendário para o próximo ano. Vai aumentar toda essa quantidade de atletas, em torno de 400. Em torno de 400. Não importa de que cidade seja, tem que ter competição. Tem que ter competição. E alguma cidade, Breno, por exemplo, alguma cidade, não vou citar o nome de cidade aqui, porque é desnecessário, uma cidade que só tem uma equipe, não sei se é o caso, vamos supor que só tem uma equipe, ela não vai ficar sem atividade por ter só uma equipe, ela vai ter contatos, vai ter intercâmbios, atividades, jogos com outros municípios. Sim. Por enquanto, só tem uma cidade que veio com dois, não, a Hidrolândia veio com um só, né? A Hidrolândia veio com uma equipe adulto, livre, mas a gente já vai começar a articular com eles, a gente está em busca de uma portinha lá com a Secretaria de Esporte, para a gente poder fazer clínicas lá e movimentar a base, porque você vai ter o adulto, maravilha, o espelho e tudo, mas se não tiver um trabalho de base, esses caras vão parar de jogar, porque vão envelhecer e o basquete em Hidrolândia pode morrer. E não renova, né? Exato. O caso fez um trabalho muito bom, na década de 90, lá em Hidrolândia, com o basquete feminino, depois que ele parou, eu acho que parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Daí agora parece que reformaram o ginásio, aí tem um pessoal que voltou a brincar lá e tudo, na divulgação eles ficaram sabendo e se inscreveram com uma equipe. Mas a gente já quer fazer isso que você falou, e o Ricardo também, desse intercâmbio, principalmente de treinamento, para fomentar um treinamento para a base, porque às vezes não tem ninguém lá. Tem um educador físico que é contratado da prefeitura e tudo, mas não tem noção do basquete. Então a gente passa lá essa clínica, um direcionamento de treinamento, para ele poder já começar uma turminha lá. A Liga vem para isso, para a gente massificar o basquete. Nós estamos fazendo o trabalho que outras pessoas tinham que estar fazendo. Esse trabalho é da federação, não é da Liga de vocês. Esse trabalho deveria ser da federação. É a federação goiana de basquete. Não é a federação goianiense de basquete. Nem é a Liga Metropolitana de basquete. Ela abrange todo o Estado. E tem representatividade nacional. Porque tem direito a voto na eleição da Confederação dos Direitos. Da Confederação. Então quem tem a obrigação de fazer isso, não é só a federação de basquete, são todas as federações. Mas nós estamos falando de basquete, é a de basquete. Nesse caso aqui é de basquete. Porque no próprio Estatuto da Federação está previsto lá, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha alguma atividade ligada ao basquete, automaticamente ela é vinculada à federação. Então você fomenta, nós não somos filiados enquanto a RGB, mas nós somos vinculados obrigatoriamente. Vocês não são filiados não é porque vocês não querem. Não, tudo bem, mas automaticamente nós somos vinculados à federação. Nós sofremos as sanções como se fôssemos, como se filiados fôssemos, e não temos benesses como se fosse filiados. Então, assim, aí surgiu a ideia. E eu vou ser breve aqui. Sabe por quê? A gente fez um torneio em junho, a origem da ideia dessa liga, várias pessoas já falavam e tal. E alguns, a gente fez um campeonato sub-16 e sub-19, e acabou virando quase que um centro-oeste, porque vieram a equipe, foi um sucesso, graças a Deus, mais uma vez que a RGB colocou a mão para fazer, veio a equipe de Brasília, veio a equipe de Mato Grosso, os Tocantins, Palmas. Então, se viesse um do Mato Grosso do Sul, tinha dado um centro-oeste, certo? Devido à credibilidade do nosso trabalho. Só que a gente identificou que vários projetos queriam participar, mas o nível técnico não daria para eles jogarem contra o Vizinhança de Brasília, que é tradicionalismo, contra outras equipes, contra a própria RGB, a equipe de competições da RGB. E um rapaz em especial me falou assim, quando ele passeia as coisas, que eram e tal, ele falou assim, o dia que vocês fizerem algo, olhando para nós, que estamos fora desse circuito, vocês ajudam a modificar o basquete goiano. E aquilo me marcou, sabe o que é? E eu falei assim, me dá um tempo, me dá um tempo que eu vou para o... E aí surgiu a ideia da Liga, conversa com um, conversa com o outro, que inicialmente é para essas pessoas, que estão fora e estão doidos para jogar. Doidos para jogar? Doidos para jogar. Então, falando assim, se fosse comercialmente, existe um mercado aí, ávido por competição, por participar, por se desenvolver. E a partir daí, a gente vai em busca de fortalecimento. Existe um mercado que está travado, a verdade é essa. Vocês não conseguem, ninguém consegue destravar o mercado. A não ser que iniciativas como essa, de criação de Liga, e serem independentes, de forma independente. Porque os campeonatos abertos sempre existiram, né, Banda? Sim. Sempre existiram. Quando, eu vou falar aqui rapidamente, quando eu existia na federação, eu fazia muitos campeonatos abertos. Por quê? As universidades não podiam filiar a federação. Elas não podiam. Eu não sei por que razão, não podiam. E como que elas iam ficar fora? Se a UFG tem, se a PUC tem, se a universidade estava surgindo, mas todo mundo queria participar. O Rio Verde estava surgindo, com a Universidade de Rio Verde. Está começando. Educação Física lá em Catalão estava começando também, já tínhamos praticantes de basquete lá de Catalão. Então, nós fazíamos os abertos e os abertos lotavam. Era insuportável, tanto de pressão, insuportável no bom sentido. O tanto de pressão que a gente sofria de gente querendo participar. Aí vinha, ah, você esqueceu de nós, você esqueceu de nós, mas vocês são universidades? Não são. Nós fizemos para as universidades. Aí os atletas aqui estudavam em diversas universidades, na Católica, na Anhanguera e tudo. E vinha e fazia, fazer o campeonato aberto. Pô, gente pra caramba, masculino e feminino. E o objetivo da federação, das federações, principalmente, nós estamos falando aqui do basquete novamente, falo sobre isso, é filiar o máximo possível. Tem que filiar. O Breno faz o trabalho quanto tempo, Breno? Eu comecei em 2005. 2005, 18 anos. 18 anos. 18 anos. A EGB existe desde quando, Ricardo? Desde 2009, ano que vem. 2009. Ano que vem, 15 anos, A EGB. Ano que vem, 15 anos, A EGB. Pois aí, não conseguiu uma filiação, isso é um absurdo. Eu acho que a federação... Nós éramos filiados. Eu não sei como caiu essa filiação. Em algum momento, essa filiação caiu. A EGB nunca foi filiada. Ela sempre foi como convidada. Desde a fundação, né? Desde a fundação, ela nunca foi filiada. Temos vários documentos solicitando. E aí, sempre uma negativa, uma negativa, e aí você deixa para lá. Qual é a cena da federação? Rapaz, é um prédio abandonado ali na U55. Inclusive, tem uma eleição lá com o prédio abandonado. Mas, enfim, aí a EGB sempre foi convidada. E aí, sempre surgiu essa animosidade, essas coisas aí, porque a gente sempre preza... A gente é taxado como enjoado, mas você pede um recibo. Você prestar conta um recibo de uma taxa de arbitragem, você demora um mês e os caras ainda acham ruim de te entregar um recibo. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Então, a gente é taxado como chato porque quer as coisas de maneira correta. Olha lá, que lá atrás, lá é o piso da federação. Está lá empenado, com a tabela lá atrás. Olha aí, no local onde a gente desenvolve o nosso trabalho. Está lá largado. Onde é isso aí? Isso é no colégio de liceu. Está lá no liceu. Olha lá, o piso lá, o pessoal lá no cantinho. O pessoal do tênis de meia usa para fazer rampa. Então, assim, é má gestão, é má administração, é má fé, é um monte de coisa. E a gente, beleza, a gente continua fazendo o nosso, a gente é perseguido, falando bem objetivamente, não queria muito falar disso, mas bem objetivo, é perseguido. E continuamos fazendo o nosso, né? Assim, a EGB, ela tem o histórico dela, ninguém se associa a um projeto se ela não tiver credibilidade. e aqui a gente tem liberdade para falar, a gente já teve como parceiros em diversos momentos o Laboratório Teuto, a Pira Canjuba, agora a Friboi, a Centauro, acabou de renovar o contrato, o Sesc, Cese durante oito anos. Se você não se associa a essas coisas, se você não tiver um mínimo de credibilidade, um mínimo de clareza e transparência das coisas, prestação de contas, fora os outros menores que são vários aí que nos ajudam, mas principalmente os pais e as famílias dos atletas. Então, é credibilidade. Eu acho, você falou a questão de pai, eu acho, que a primeira coisa, a primeira coisa que eu faria, que eu fiz na Federação de Basquete é ter cumplicidade, tem que ter cúmplice. Você tendo cúmplice, você tem transparência total. Eu tinha dois cúmplices, os pais, que eu fazia questão, cobrava mais do pai do que do atleta, o filho dele, cobrava mesmo, por que você não foi ao treino? Não é porque eu estou trabalhando. Então, sua esposa vai, não, ela trabalha também. Você vai ser informado do que está acontecendo aqui e procura saber com o técnico, como é que está seu filho, porque a Federação não tem obrigação. E toda, toda delegação que ia um pai chefiando, sempre um pai. Toda delegação vai sair para o outro. Olha, Ricardo, você pode ir, você escolhe, os pais escolhem um pai. Aí vai um pai chefiando. Os pais estavam dentro, porque os atletas ficam motivados quando vêem o pai. É outra motivação. E a imprensa todo dia ia lá na Federação cinco horas, cinco e meia, pegar um tiz, aí dá uma briga. Começou a dar, briga no bom sentido, né? Você passou a matéria para o fulano, passou para o Geltrano, fala com a Elieva. Porque tinha a pessoa passar, quer dizer, tudo é transparente, tudo é transparente, tudo é transparente. Tem que ser transparente. Eu sou saudosista, Bercó, na época que a Federação, você que mudou, eu sei se foi por causa da reforma, mas você mudou a Federação para 55. Foi, fui eu. Aliás, escondido, né? De noite, carregando, mesmo carregando cadeira, sexta, sábado, domingo, carregando, com os atletas ajudando e o pai de atletas ajudando. Escondido dos outros. Nós invadimos aquela área ali, entre aspas, porque ela foi sugerida. Era uma hora que estava em liquidação, um prédio que estava em liquidação. Ali era, acho que era Caesgo, Cazego. Era, Cazego. Cazego. Ele falava, vem para cá. Um dos diretores lá falou, isso aqui está em liquidação e esse prédio vai ser invadido por um morador de rua. Foi bom, antes que ele desinvada, nós temos onde ir, Federação Goiânia de Basquete, que tem uma baita boa estrutura, vamos pegar 130 metros aqui, que era um andar inteiro, né? E acabou o que vocês estão dizendo. É. Então, esse prédio, esse prédio, ele foi... Segunda Federação do Brasil, o Sobvio do Paulista. E eu vou, vou só acrescentar mais uma coisa aqui, que é importante, para ilustrar o que a gente, que a gente falou da credibilidade da EGB, no último ano, a EGB foi provocada, ou a EGB, ou os membros que compõem ela, em 13 processos. 13? 13 processos. Denúncia aqui, denúncia ali, Ministério Público, Céu, tentaram de todas as formas. E eu afirmo, e fico feliz com isso, porque se tivesse uma vírgula, tinha caído. Você está entendendo? Se tivesse uma vírgula, tinha caído. É ninguém chuta cachorro morto, né? E aí, a gente gastou uma energia, um ano, para responder, ah, vai aqui, aí você tem que parar o projeto, atrasa a salária de professor, porque o projeto foi travado, lá no Ministério da Cidadania, porque teve uma denúncia vazia lá, você tem que parar. Impacta nas famílias, dos técnicos, que são os profissionais, né? Impacta nas crianças, porque não chega lá na ponta. Então, assim, se você não quer ajudar, você não precisa atrapalhar, não. Mas, beleza, nós respondemos 13, ok? Agora que eles respondam os deles, se não tiver nada, segue todo mundo o caminho. mas a EGB, institucionalmente, ela tomou ações, né? A gente tem um processo na justiça, para filiação, está aguardando, alguma hora vai se resolver, e a gente fez um comunicado na ouvidoria da CBB, e um comunicado no STJT do basquete, e vamos ver o que vai dar. Se esse país for um pouquinho sério, algum passarinho vai acertar, mas, vamos esperar as coisas acontecerem. para o país ficar sério, né? Se for sério, é verdade. Outra coisa importante que eu vejo também, eu estou doido para falar com vocês aqui, sobre a participação do Brasil no Mundial, mas nós não podemos perder esse espaço aqui do EGB, que eu quero ouvir. Eu quero falar do Mundial também. Do Mundial também? Opa! Então, vamos falar do Mundial? Vamos. Vamos falar do Mundial. Essa participação do Brasil no Mundial, foi satisfatória ou não? O que vocês acham que foi? Brasil Mundial de basquete, com o Caboclo, com o Benito de novo, com o Huertas de novo, não sei quem de novo, né? O Branco. Com a renovação que está vindo aí com o Soares, com a que atua mais nova. Soares e Argo, o Gui Santos, né? É, o Gui Santos. E mais alguns outros que estão chegando. O Brasil foi bem? Eu acho que foi, dentro da expectativa, para mim foi bem. Não se constrói nada de imediato, você não tem resultado imediato. Mas o Brasil está construindo de imediato? Não está de imediato, foi lá jogar, mas assim, você não tem nada, você não tem uma base. O Brasil precisa, hoje ele precisa, agora nós saímos, para mim, nós saímos do nada, tivemos uma boa participação, mas o foco tem que ser a próxima Olimpíada, não essa. Daqui seis anos, pegar esse pessoal, fazer uma estrutura, com trabalho técnico, trabalho científico, trabalho de desenvolvimento, de verdade, entendeu? talento nós temos. Está se abrindo uma nova oportunidade de mercado, o pessoal, o foco sempre é NBA, NBA, e aí chega lá, fica lá encostado, opinião muito pessoal, fica lá encostado, beleza, se desenvolve, mas não joga, e agora uma realidade de mercado europeu, que está se abrindo, inclusive com o Iago, o outro pivô lá, o Caboclo está lá, o Caboclo, o Jorginho vai agora, o Caminista na Espanha a vida inteira, então, então assim, cria-se uma geração, um movimento semelhante ao futebol, que pegam aqui a nossa base, levam lá para fora, e lá eles acabam de se desenvolver, e acabam jogando no nível melhor, a gente precisa cuidar, da nossa base, e criar uma estrutura técnica, científica, e de trabalho, visando, claro, tem o curto prazo, mas visando a próxima Olimpíada, para que a gente possa chegar maduro, e em condições de jogar. Você pensa assim também, Bruno? Alguma coisa sim, eu concordo que... Você acha que o tempo ideal, para a seleção brasileira, é um brasileiro? Essa comissão técnica é boa? Eu acho que a comissão, tem até um goiano, você sabe, é o Bruno está lá, o Bruno está lá, então assim, eu acho que tem que ser, tem que ser uma brasileira, e eu acho assim, nós estamos no primeiro ciclo, dessa geração nova, dessa comissão técnica, e eu acho que o Brasil, o Brasil peca muito nessa, nessa situação de renovação, nós ficamos aí com Oscar e Marcel, não sei quanto tempo, depois teve o hiato, de uma geração, que não conseguiu, nós ficamos, três Olimpíadas fora? Três Olimpíadas. Três Olimpíadas fora. Geração do grego inteirinha fora. Então eu acho assim, que, aí agora, ficamos, recentemente, Giovanoni ainda estava na seleção, Marcelinho estava na seleção, Alex estava na seleção, eu não sei se por incompetência dos jogadores, não sei, o Diego fala muito isso, ele fala, eu vejo o campeonato brasileiro, o Alex vai jogar até 50, porque ninguém pensa como ele, então assim, aí, isso para mim já remete à incompetência dos formadores, os dirigentes dos técnicos, os dirigentes, aí já, então eu acho assim, jogamos a última Olimpíada, que foi aqui, que o Brasil participou, depois não participou mais de outra. Não, nessa última agora, foi, o Jamão, jogou a última? Não, acho que não. Não. Foi a última, foi aqui, depois não classificou mais. Aí depois de muitos, disputou o Brasil, e ficou fora de novo. Então eu acho que, depois do Brasil, ó, não deu certo, então, encerra o ciclo desses caras, do Alex, do Giovanoni, encerra, ah, os caras são bons ainda, dão resultado, tudo bem, mas eles não vão classificar mais. Então vamos dar a chance para quem está vindo de baixo, como a Argentina fez com a geração do Ginobili. Quando o Marcelo Milanese, o Campano, os caras falaram, a gente não joga mais. Eles pegaram a geração e fortaleceram a geração e foram campeão olímpico. Então eu acho que o Brasil precisa fazer isso, eu acho que talvez agora, seja o primeiro ciclo dessa geração. Tem nomes contestáveis? Tem, tem, né? Eu acho que, por exemplo, assistindo o jogo contra a Letônia, você vê a vitalidade do Iago, aquela força física, o menino rápido, só que, enquanto ele estava na quadra, o jogo estava 10, 12 pontos para a Letônia. E aí entrou o Marcelinho Huertas, bum, empatou o jogo, porque pensou mais o jogo. Então assim, ainda não era a hora do Marcelinho Huertas? Não sei, talvez o Raulzinho seria esse elo entre o Marcelinho Huertas e o Iago. Talvez ele fosse dar essa batida do Brasil agora, né? A gente não sabe. Mas eu acho que o Brasil está no caminho certo, acho que é isso, tem que estar envolvido os melhores técnicos dos times do Brasil, o Elinho, o Gustavinho. O Elinho, fica bem, você acha que ele se sente bem? Vocês acham? Nós estamos acabando aqui o programa, mas essa questãozinha aqui... Eu já entendi o que você vai dizer. O Elinho, ele se sente bem sendo o assistente técnico do... Eu participei semana passada, eu participei de um fórum do CBC, ficou a semana inteira lá. Certo? CBC... Estavam os clubes do Brasil inteiro lá, a EGB humildemente estava lá representada. E a Paula, num momento lá de uma mesa lá... A Paula, Médica e Paula. Ela falou sobre isso, que eu imagino que é o que você está dizendo. Ela falou assim, olha, eu assisti o jogo todo de ontem, eu não vou lembrar qual é o adversário, nós temos quatro técnicos na comissão técnica e eles não dialogam entre eles. Há um desconforto, talvez um com medo do outro pegar o lugar, e o Brasil precisa evoluir nisso também. Você ter uma comissão com quatro cabeças e só uma, num momento nenhum do jogo eu vi um diálogo em que ouvia-se o auxiliar técnico ou via esse e aquele outro. Quer dizer, nós... Eu observo isso aí, Breno, eu acho que não tem afinidade entre eles. Exatamente, talvez, talvez, isso é uma reposta que eu coloco também, de um com receio do outro, tanto é que o Elin não dá palpite. O Bruno, o Bruno está mais, uma situação, vamos colocar, diferente do Elin. O Elin é campeão brasileiro, campeão paulista, jogador de seleção brasileira, é outra história. Mas o que a Paula falou comum um pouco, o que você está dizendo. Muito, porque nós tínhamos antigamente, quando a Paula jogou, só tinha um técnico, só uma Helena Cartuz. A Heleninha como assistente técnico. Você, rapidinho, no jogo contra o Canadá, você vê o Elin... 30 segundos? Um minuto? O Elin com a cancha dele, o Saviano, o Bruno, agora na Europa e tudo. E quem fez a jogada para ganhar o jogo foi um assistente técnico que estava lá para completar a comissão. É o estatístico, é o Vitor Galvani. Ele que fez a jogada. Então, cara, ali, com todo respeito ao Galvani, sei que ele faz excelente trabalho, mas ali, ou é o Gustavinho, ou é o Elin, que tem que chamar a responsabilidade. vai fazer essa jogada. Tudo bem, delegar faz parte, tudo, mas, cara, você tem três assistentes técnicos de nível. Não que o Galvani não seja, mas ele ainda está começando a caminhada dele. E esse cara fez a jogada para ganhar o jogo? Talvez retrata isso que você está falando. Eu acho que, antigamente, você pega o Arividal aquilo que nós falamos aqui no começo. Você olha para o banco, você sabe que é o técnico. Você olhava para o Canelo, olha para o Canelo, sabe que é o técnico. Olha para o Helio Rubens, você sabe que é o técnico. Agora, você olha para a Comissão do Técnico do Brasil, se olhar para o Elin, você sabe que é o técnico. Olha para o Gustavinho, com todo respeito ao Gustavinho, que é um excelente técnico, não tem a menor dúvida. Mas você não sabe quem é o técnico, porque tem mais três ali na assistência. Pelo amor de Deus. Ricardo, vamos embora? Vamos embora, sempre um prazer, torcendo para que seus programas ganhem mais espaço, para a gente ter mais tempo e ficar horas aqui falando. E rapidamente, agradecer o espaço, a EGB está sempre à disposição. Ano que vem, o ano 15 da EGB, está crescendo, daqui a pouco, tem novidade por aí. A EGB ainda volta aqui, esse ano ainda, para nós falarmos sobre a Liga. Beleza. Falarmos sobre a Liga em andamento, estou falando do lançamento. As coisas continuam acontecendo, o Breno usa muito, o RID usa muito, ninguém para, quem nunca para. Vamos em frente, porque vamos embora. A bicicleta, se você parar, ela cai, né? Exato. Obrigado pelo espaço. Breno, obrigado pela presença aqui na nossa TV Alegre, Esporte em Ação. E é sempre um prazer saber que você e o Diego vêm dando sequência há muito tempo de hoje. Graças a vocês e outros mais que trabalham, o Basquetebol do Goiano sobrevive. está sobrevivendo. Obrigado você também. Não está no UTI não, né? Não, ainda não. Mas está quase. Mas assim, obrigado porque poucas pessoas não espaçam, para a gente dialogar, conversar, e você é um dos caras que fez a sua vida no Basquete e outros esportes também. Mas me marcou a sua passagem no Basquete Goiano, então te agradeço por de uma forma... Eu só criei problema ali. Só problema. Para mim, né? Só problema. Só problema para todo mundo. Problema, problema, problema. Porque o pessoal estava acostumado a não ter movimentação. De repente, veio tudo de uma vez. Esse cara é doido. É doido mesmo. Foi ali que começou... O passo para a gente ter Basquete Profissional com a Universo foi na sua gestão. Eu montei o time do Universo. É isso. Vamos terminar por aí. Final de programa. Podemos encerrar então, Ricardo? Muito obrigado a vocês. Eu não falei aqui no princípio, mas vou falar agora no final. Esse programa, nós temos a direção do Kennedy. Nós temos aqui o Elias, que é o homem que faz esse programa e ao ar. Ele está aqui dentro com a gente no estúdio. E também a Luana, que é a nossa produtora. Não podemos esquecer dessas pessoas, porque sem elas, esse programa não existiria, não iria ao ar de maneira nenhuma. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. E até a próxima com o nosso Esportes em Ação. Somos todos esportes para o Desportes, somos todos esportes em ação. Um abraço. E a gente não queria reclamar. A gente ia lá. Todo dia tinha gente reclamando. E ninguém conversava com a gente. Só tem essa porra.